A Mãe 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 Música 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 O Kostas Guiléca no violão O Súlis Guiléca no lago do O Kostas Guiléca no Tefi O Kostas Guiléca no Tefi O Tânásio Spamagiris A CIDADE NO BRASIL 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 Não é que vulgar, ah, ah Ah, ah, ah Que o se, se, se Ah, que o se, se Que o se, 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 se Que o se, 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 se Que o se, 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 se Que o se, 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 se A gente vai cá, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. A gente vai querer, porém, para pagar o salta com a origem. Tchau, tchau. 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 Tchau.